Os novos redutos do crack em São Paulo. Nossos repórteres mostram a rotina do vício e do tráfico nas cracolândias da cidade. Você pede para eles saírem, saírem da porta da sua casa. Eles gritam, xingam, ameaçam matar, ameaçam bater. Suspeito de comandar quadrilha de roubo de cargas é preso no interior de São Paulo. Menino é achado morto em quarto de pensão em Curitiba e o pai é o principal suspeito. Novo secretário de transportes de São Paulo confirma que limites de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros vão subir em janeiro. Estado Islâmico reivindica a autoria de ataque com caminhão que deixou 12 mortos em Berlim. Deputados derrotam a equipe econômica do governo e aprovam o projeto de renegociação da dívida dos Estados. Nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Votação de medidas anti-crise no Rio Grande do Sul tem segundo dia de confronto entre servidores e a polícia. No Rio de Janeiro, funcionários do Estado ficam sem décimo terceiro e sem a ceia de Natal. A gente não tem mais nada, nem a nossa dignidade hoje. E a Chapecoense publica vídeo de agradecimento pela solidariedade dos clubes. Está no ar o SBT Brasil com José Val Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Só 10% dos mais de 5 mil municípios brasileiros têm leito de UTI na rede pública, segundo o Conselho Federal de Medicina. Na capital federal, a situação dos pacientes graves é crítica. Existe menos de uma vaga para cada 10 mil habitantes. A Secretaria da Saúde do Distrito Federal informou que vai contratar 106 médicos. Um menino de 5 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de pensão em Curitiba. A polícia suspeita de que ele foi assassinado pelo próprio pai, que está foragido. O senhor de São Paulo suspeito de comandar uma quadrilha especializada em roubo de cargas. E o que mais impressionou a polícia foi o arsenal encontrado na casa do criminoso. Policiais do Departamento de Inteligência do Paraná prenderam hoje uma dupla acusada de extorquir dinheiro de empresários, políticos e artistas de TV. Um dos presos é o vidente Chico Jeitoso. O Estado Islâmico reivindicou há pouco a autoria do atentado na feira de Natal em Berlim. Um paquistanês de 23 anos que havia sido detido suspeito de ligação com o ataque foi liberado pela polícia por falta de provas. O número de mortos subiu para 12. A gente vai conversar agora pela internet com o correspondente Richard Furst, que está na capital da Alemanha e tem mais informações sobre esse caso. Boa noite Furst. A polícia tem alguma pista sobre quem cometeu esse ataque brutal? O corpo do embaixador russo assassinado na Turquia foi levado hoje para a Rússia. A polícia turca prendeu sete pessoas ligadas ao atirador. Na casa dele foram encontrados livros com propaganda terrorista. Desde que o crack virou uma epidemia no país, há mais de duas décadas, as políticas de combate ao tráfico e ao vício se mostraram praticamente inofensivas. Em São Paulo, o problema se acrava a cada ano. É, o crime organizado tomou conta da Cracolândia na região da Luz. Expulsos, os pequenos traficantes se espalharam pela cidade criando novos redutos da droga. A reportagem é de Christian Mendes e Lívia Reich. A polícia militar negou a facilitação da entrada de drogas na Cracolândia. Informou que pelo menos 110 mil pedras de crack foram apreendidas entre janeiro e outubro deste ano. E que fez mais de 320 flagrantes de tráfico na região, 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. E a Guarda Civil Metropolitana disse que conta com 250 agentes na região. Veja em instantes, vereadores de São Paulo aprovam o aumento do próprio salário. No Rio, servidores públicos já pensam em, nem pensam em ceia de Natal. Velocidade na expressa das marginais em São Paulo voltará a 90 km por hora. Chapecoense faz vídeo para agradecer o carinho dos clubes. A gente volta já, já. E o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, confirmou hoje que vai cumprir uma das principais promessas de campanha. É, José Paulo. Vai aumentar o limite de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Na última sessão do ano, deputados aprovaram a renegociação das dívidas dos estados com a União. A maioria das contrapartidas exigidas pelo governo foi retirada do texto. O Ministério da Fazenda informou que respeita a decisão da Câmara que retirou acordos previamente negociados com os governadores. E que só serão aprovados os planos que tragam equilíbrio fiscal aos estados. O deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, foi denunciado em um desdobramento da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o deputado aceitou propina para garantir um contrato com a empreiteira Ingevix. A Procuradoria-Geral da República pede que José Guimarães, que foi o líder do governo Dilma Rousseff, seja condenado e perca o mandato. Em nota, o deputado nega que tenha recebido propina e disse que está com a consciência tranquila. E a Justiça soltou dois executivos da empreiteira Odebrecht que estavam presos desde março. Veja a seguir. Manifestantes entram em confronto com a polícia durante protesto contra o pacote econômico do governo gaúcho. Chapecoense divulga vídeo para agradecer a solidariedade dos times brasileiros. Sem décimo terceiro e com salário parcelado, funcionários públicos do Rio cortam a ceia. A gente volta já já. Os deputados gaúchos devem passar a madrugada votando o pacote de corte do governo que prevê uma economia de um bilhão e meio de reais por ano e muitas demissões. Nesse segundo dia de votação foram registrados novos confrontos. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje um aumento de 26% para os vereadores. A partir de janeiro, os salários sobem de 15 mil reais para quase 19 mil reais. 30 vereadores votaram a favor do aumento e apenas 11 contra. Natal. Quer inovar no tradicional panetone de Natal? É, boas ideias não faltam. O repórter Celito Esteves foi conferir. E o governo da Bolívia culpou a companhia aérea Lamia e o piloto pela queda do avião da Chapecoense. A conclusão é de que o acidente foi provocado por falha humana. Além da empresa, uma funcionária do aeroporto de Santa Cruz de La Sierra, de onde partiu o avião, será processada. Ela sabia que o avião não tinha combustível suficiente para cumprir o plano de voo. E vamos encerrar esta edição com um vídeo da Chapecoense em agradecimento aos clubes que prestaram homenagens depois da tragédia. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.